oi pessoal tudo bem? eu sou a Jo do canal Joi Seu Mundo e hoje estou muito feliz ganhei dinheiro então fica comigo neste vídeo e descubra aí como vocês viram aí com os vídeos uns quatro meses atrás né nós postamos aí no youtube que a gente queria ajuda de vocês como é que a gente fazia para receber do youtube né a gente estava com dificuldade e passado aí esses quatro meses agora que a gente conseguiu resolver o problema que deu e entrou aí os três meses de dinheiro atrasado na nossa continha estamos muito felizes conta aí meu bem como é que foi para eles entenderem em primeiro lugar queremos agradecer a centenas de comentários muitos conselhos temos muitas dicas é sobre como a gente teria que fazer vou só relembrar que no início o nosso o nosso canal o nosso é porque eu tenho cinquenta por cento viu queira ou não queira eu tenho cinquenta por cento é meu herdeiro não tem jeito eu sou herdeiro da Joa então o nosso canal nós colocamos na monetização aqui em portugal ocorre que o documento oficial título de residência da jo é sai um pouco atrasado saiu só em setembro e nós não tínhamos quando eu tentava fazer não tínhamos como é colocar esse mandar esse a não tinha como fazer com que o google aceitasse o adsense perdão aceitasse esse é um outro documento passaporte rg etc porque nós estávamos aqui em portugal então nós simplesmente reabrimos o praticamente né a a o google adsense lá em lá no brasil fizemos pelo brasil com essa brincadeira nós perdemos bastante dinheiro que dói porque foi na época que nós postamos a primeiro primeiro vídeo que hoje está com 200 quase 250 mil visualizações e nessa parte haveria um grande ganho de dinheiro mas tudo bem fizemos nossa nossa inscrição pelo brasil então como nós tínhamos como nós tínhamos a conta que nós ainda o nosso domicílio fiscal é no brasil nós temos conta de luz lá temos conta de telefone utilizamos essa conta para receber mas houve um engano muito grande por parte da 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 de uma das companhias que a gente utilizou da telefônica que eu não vou citar o nome qual que é e deu o endereço errado então durante dois ou três meses a gente não conseguiu se monetizar pois exatamente não recebia o pin nós recebemos o pin e sem o pin não tem um dinheiro né gente sem pin sem nada não entra dinheiro na conta e o mês passado a gente conseguiu regularizar recebemos o pin há uma semana atrás né joão uma semana atrás e finalmente anteontem nós recebemos nós não quem recebeu foi a joão mas me pertence também né pois é gente o valor que nós recebemos de três meses aí parado deu quanto 600 euros 650 euros 650 e na verdade vem dólar né 650 dólar e aí o que a decisão é o que que nós vamos fazer que tem tanta coisa para fazer com esse dinheiro aí eu não sei 50% é meu aí eu falei assim eu vou colocar um botoxinho aqui que te arrumar minhas ruguinhas deixa aí nos comentários deixa no comentário vê se isso daqui precisa de botox na minha opinião ela poderia utilizar aqueles 600 dólares comprar ferramentas por exemplo né já estava na oficina aí eu falei assim o que que eu vou fazer com esse dinheiro então eu posso fazer um botox que já está me incomodando minhas ruguinhas aí depois vem a parte é mais prática né que nós precisamos também proteger o nosso solto aqui do frio então o que que eu faço a gente coloca aquele o isopor né que aquele chama esferovite que é pra gente proteger aí do frio e do calor também né o solto da casa então nós estamos pensando nisso daí então deixa nos comentários a opinião de vocês depois nós vamos decidir o que que nós vamos fazer tá bom então preste bem atenção vamos ser claro digam por favor se ela tem que fazer o botox vai me deixar feliz vai me deixar feliz vai me deixar feliz ou nós colocamos uma proteção contra o frio no nosso sótão é pois é gente então é isso o que vocês falarem nós vamos fazer então deixa aí nos comentários então é isso amigos então a gente quis fazer nesse vídeo aqui é quando como a gente também fez um vídeo pedindo ajuda né agora é a hora de mostrar que conseguimos e graças a vocês graças a ajuda de todos vocês então deixa aí nos comentários o que que nós podemos fazer porque tem muita coisa né o dinheiro é pouco pra fazer tanta coisa mas nós vamos devagarzinho melhorando aqui nossa casinha é eu tô brincando aqui com botox isso aqui é uma vaidade né gente mas lógico que a hora que der a gente faz né mas já sabe a resposta deles então como eu sei que vocês não vão concordar muito com isso é isso aqui é luxo então a hora que der a gente faz mas é verdade pode fazer pode fazer eu deixo o isopor ali a gente tem que dar uma protegida na nossa casinha porque o inverno aqui é muito frio então não tem que cuidar então é isso amigos quero agradecer a todos vocês se você ainda não é inscrito aí no canal se inscreva dê seu like e ativa o sininho aí pra receber notificações e tá demorando muito pra comprar meu Porsche o Porsche dele se for nesse ritmo de dinheiro vai demorar muito hein ai ai muito obrigada amigos beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau